A nossa população autogarsense, os meus agradecimentos pela participação na TV Rio Garças. Nessa sessão 29ª, Thiago, trago aí uma indicação para que nossos gestores, nosso secretário de administração, busque mecanismos para trazer um ponto de atendimento do CINE no nosso município de Autogarsas, visto que a proximidade é de Altaraguaia. Então, para que aquele trabalhador não precise se deslocar de Altaraguaia, para verificar aí uma vaga de emprego, ou uma entrada no seguro-desemprego, carteira de trabalho, enfim, funções que são competentes ao órgão, eu trago essa indicação para que possa fixar um ponto dentro de Autogarsas. Nós nunca tivemos, então seria de extrema importância dar essa oportunidade para os trabalhadores, nossa população autogarsense, colocar, depositar o seu currículo, deixar disponível, verificar as vagas que tem existentes na nossa cidade, nas regiões. Muitas vezes, algumas pessoas ficam no ponto do desemprego por não saber aonde buscar esse tipo de informação. E você sabe que nossa região traz esse tipo de oferta, mas muitas vezes pela internet, e nem todos têm acessibilidade, Thiago. Então, seria essa a minha indicação, com o intuito de buscar facilidade para a nossa população trabalhista autogarsense. Não só para Autogarsas, mas também para outras cidades da região, até porque o Cine e as suas unidades são integradas. Então, são divulgadas todas as vagas e também todas as pessoas que procuram emprego. Às vezes não tem um emprego, ou a pessoa que procura emprego aqui em Autogarsas, mas tem em outra cidade, facilitando também o emprego para o garcense. Isso, Thiago. Essa facilitação na comunicação é de extrema importância e nosso município necessita com urgência, pois temos aí um amplo público que tem os seus currículos, mas não tem aonde divulgar. Então, com o intuito de ajudar a nossa população mais uma vez por políticas públicas, trago aí essa indicação à nossa gestão. Falando em política agora, vereadora, foi-se encerrada as eleições aqui para governo, para deputados estaduais, federais, de Mato Grosso e senadores também. Qual a avaliação que você faz após esse período de eleição? Thiago, trago aí um momento de felicidade nesse ponto por ter trabalhado com nomes que estão eleitos. Obrigado. Ao nosso governador Mauro Mendes, Autogarsas teve uma expressão de votos excelente. Nosso senador Hélito Fagundes também, da mesma forma, contribuindo aí ao Senado. E em apoio também ao nosso deputado federal, Juarez Costa, que trabalhei, e ao nosso deputado estadual, Nininho. Eu e alguns vereadores tivemos apoiando os mesmos nomes. E nesse momento, quero agradecer a nossa população autogarsense por sair de suas casas, realmente cumprir o seu momento de cidadão, exercer a sua cidadania, e dizer assim a todos, que eu estou aqui representando todos vocês. E através desse vínculo que tenho com todos esses deputados que fiz a defesa, é que realmente a gente vai poder levar as demandas dos nossos problemas do município, e tentar trazer todas as soluções que a gente possa contribuir com as soluções imediatas. Trago a você, assim, a palavra de felicidade. Creio que a gente tem ainda o segundo turno para o nosso presidente, particularmente apoio também o nosso atual presidente, e deixo, assim, esclarecidos a todos. Façam sua parte, cumprem realmente o seu papel, dia 30 de outubro, retornem às urnas, façam valer a pena, porque são mais quatro anos, para que eles possam aí nos representar, e a gente ter que suportar todas as decisões tomadas por cada voto que a gente vá na urna.